Muito bem, pessoal que acompanha o canal Carlos Lacerda no YouTube. Um prazer estar falando com você, meu amigo Colorado e minha amiga colorada. Vamos falar hoje sobre compra. E eu acho que é um assunto que você vai gostar, porque eu estou animado com esta informação. Mas antes, para tudo, se inscreva no nosso canal, por favor. Se inscreva no nosso canal. Se inscreveu? Ativa o sininho. Ativou? Compartilhe o link. Ajude a fazer este canal ainda mais forte. E vamos lembrar para você da Everyday Pizza. A melhor pizza do Rio Grande do Sul estão na Everyday. 40-66-0909. 40-66-0909. E você foi multado, você acha que injustamente, a sua carteira foi cassada, você acha que injustamente? www.industriadamulta.com.br www.industriadamulta.com.br Meus queridos e minhas queridas, a informação de hoje é importante. Por quê? O Internacional garante ter nos cofres o dinheiro necessário para comprar Bruno Mendes. Zagueiro uruguaio que joga ao lado do Quest e que deu liga. Se acertaram. Indiscutivelmente se acertaram. São jogadores complementares. São jogadores que passam para o sistema defensivo a segurança necessária. Bom, o contrato de Bruno Mendes com o Inter vai até metade de 2022. Depois disso, o Inter tem que exercer a compra. Ou perder o jogador. O Inter passa à imprensa e ao público que tem nos cofres 20 milhões. E que agora depende só do pagamento. Não é verdade? Bom, se o Inter tem nos cofres os 20 milhões, é realmente a grande notícia. Agora, pessoal, resta saber o que o Inter vai querer para si. Bom, nós temos o Bruno Mendes e temos o Vitor Cuesta. O Internacional agora tem no sistema defensivo quatro bons jogadores. Vitor Cuesta, Rodrigo Moleto, Kaique Rocha e o outro zagueiro mercado. E ainda tem o Moleto. O Inter tem um grupo, um espectro bom de zagueiros. Agora, o Internacional tem também a situação de dois outros zagueiros. O Zé Gabriel e o Lucas Ribeiro. Que são jogadores que não estão sendo aproveitados. E acredito que vão embora do Internacional. Porque não tem mais espaço nesse elenco do Inter para os dois jogadores. É importante ressaltar isso e deixar clara essa situação para o torcedor. O sistema defensivo do Inter está resolvido. E parabéns à direção, que está vendo que Vitor Cuesta e Bruno Mendes deram certo. Tu tem 20 milhões e investe. Não perde para a Europa. Se soube aí no ar as informações que tem time da Europa interessado, então acaba com essa. Acaba com isso, entendeu? E joga o Bruno Mendes no Internacional esta informação. Por outro lado, também foi dito pela direção do Internacional que tem dois zagueiros que não vão ficar aí. Zé Gabriel e o Lucas Ribeiro. O Inter informou ontem que já fez uma limpa e 4 milhões por mês estão livres nas folhas de pagamento do Inter. 40 e poucos milhões de reais por ano. O que é importante. E aí o Inter quer desinchar ainda mais essa folha. E se desfazer de Bruno Mendes, perdão, se desfazer de Zé Gabriel e Lucas Ribeiro, é o que tem. São jogadores que não foram aproveitados, não deram conta do recado. Então fora, acabou. Vamos partir para uma outra. E o Inter tem que focar nisso. O Inter tem tanta coisa para resolver no final do ano. Está resolvendo uma do Bruno Mendes. A do Paulo Guerreiro está chegando. Também ficou importante a informação no dia de hoje que o Inter não quer, não tem como fazer um movimento hoje para Leandro Damião. Mesmo que ele fique livre no mercado. Leandro Damião tem uma abrangência muito grande no futebol japonês. Onde está sendo hoje o grande cara. E tem o mercado para lá. O Damião já abriu mão uma vez para vir para o Internacional no pior momento do Inter. Nós somos gratos a isso. Agora, tu especular Leandro Damião hoje, não passa, não dá, não tem como querer. Se tu não tem o Damião, tu já mandou o Thiago Galhardo para a Espanha, fica com o que tem. Faz um esforço para manter o Paulo Guerreiro e deixa o Internacional bem. É isto que eu peço para a direção. O sistema de destaque do Inter precisa ficar reforçado. Para isso, nós já temos no elenco o nome. Paulo Guerreiro, diminui o salário e renova com o Guerreiro. É o que eu acho, já que Damião não tem hoje como ser contratado pelo Internacional. Tá bom, pessoal? Vamos aí? No final de semana já tem jogo. Vamos ficar de olho. Segundo o Inter joga.